Apenas se permita estar em contato com essa energia e identificar aquilo que vai ser acessado. A todas as informações que vão chegar para você. Porque são essas informações que vão lhe mostrar aonde você está se bloqueando, aonde você não está se permitindo dar o próximo passo. Porque às vezes a gente está fazendo tantos trabalhos energéticos e a gente tem a impressão que a gente está andando em círculos. Mas a gente volta e anda nesses círculos simplesmente porque a gente tem esse muro de defesa e não permite que o novo chegue e fique. Aí o novo chegue, a gente não permite que ele entre e a gente não vive, a gente não experimenta isso aí e traz o resultado disso tudo para a nossa vida.